E olha, o nosso destaque agora é do litoral, sobre uma operação, a Operação Forasteiro da Polícia Civil. Ao vivo, a nossa correspondente Verônica Costa tem detalhes aqui na telinha da programação da TV Antena 10. Quantas pessoas foram presas em Verônica? Quais as informações? Operação exitosa, é isso? Oi, Três, bom dia mais uma vez. Bom dia a você que está nos acompanhando. Foram cinco pessoas presas durante a Operação Forasteiros 3, na cidade de Luiz Correia, aqui no litoral do estado do Piauí. Essas pessoas, a Operação Forasteiros, que foi aí desencadeada pela Polícia Civil aqui do município de Luiz Correia, são pessoas que têm envolvimento com homicídio e tentativa de homicídio ali na região do litoral do estado. A Operação Forasteiros, ela contou com o apoio da Polícia, do Ceará, da Polícia Civil, porque tivemos um cearense que foi preso também. E contou também com a operação do 24º Batalhão da Polícia Militar, que deu suporte durante essa operação aqui na região, além da Força Integrada de Combate ao Crime Organizado no Maranhão e no Piauí, a FICO. Foi uma operação que capturou dois suspeitos na cidade de Luiz Correia, um na cidade de São Luiz, no Maranhão, e outros dois já estavam à disposição da Justiça aqui na Penitenciária Mixta de Parnaíba. Portanto, tiveram mais esses dois mandados de prisão preventiva expedidos pela Justiça, mas já estavam presos. A Operação Forasteiros, ela conta com um caso de investigação que envolve uma tripla tentativa de homicídio na região decorrente de uma disputa territorial pela venda de tráfico de drogas e de facção cearense, da qual fazem parte dessa facção. Então, os investigados, um deles também faz parte de uma facção de São Paulo. Essa Operação Forasteiros, ela foi, aconteceu entre os dias 8 e 9 aqui no litoral do estado do Piauí, que resultou na prisão desses cinco homens que são suspeitos de participar de homicídio e de tentativa de homicídio no litoral do estado do Piauí. Ô, Verônica, mega operação, viu? A polícia tá de parabéns. Olha o resultado dessa operação. É incrível, né? Como o crime, ele tenta crescer, mas a polícia vai lá e fecha o cerco. Qualquer novidade, você volta aqui dentro da programação, Verônica. Tá aí, gente, esse caso lá do litoral, operação em andamento. É operação todos os dias, viu? Dia e noite. É isso, a polícia não para, porque a criminalidade está demais.